Fobia é um tipo de perturbação da ansiedade caracterizado por medo ou aversão, não sei nem que palavra é essa, persistente a um objeto ou uma situação. É isso que caracteriza esse nome, galera. Hoje a gente vai ver fobia, só que no Minecraft, mano. Então se prepara aí, você que tem medo de alguma coisa no Minecraft, a gente vai ver algumas das coletâneas, cara. Um conjunto, assim, de coisas que podem ser, te dar fobia no Minecraft, mano. Eu tenho algumas fobias. A primeira é a aranha. Cara, a aranha é certo pra mim, cara. Eu não gosto de aranha de jeito nenhum. É muito feia. O negócio é... Nossa, ele faz... É horrível, cara. Mas, galera, coloca aqui nos comentários qual é a sua fobia, qual é o seu medo que você tem no Minecraft. Se é Ender, Ender Dragon, encontrar o piste na sua casa. Não, que é isso, né, mano? Você tá lá na sua casa de boa, sobe as escadas, pé, o piste na sua cara. Horrível, né, cara? Eu também sentiria medo, mano. Mas é isso, galera. Então, ó, já se inscreve aqui no canal. A nova meta é 1 milhão de inscritos. Estamos muito quase, cara. Estamos pertinho, assim. Eu acho que falta menos de 20 mil inscritos pra gente conseguir bater a meta. E também, deixa like nesse vídeo e ativa o sinelso pra você ficar ligado em todos os vídeos novos. Beleza, mano? Vamos começar. O link original tá na descrição, beleza? Então, beltica, beltica, blum, blum, blum. Eita, pega! Parte 3. A gente vai voltar pra parte 2, tá, galera? Então não se preocupem. Essa é a parte 3, mas a gente vai ver a parte 2 também. Eita! Péu, péu, péu. Ah! Mas isso não é medo nada, mano. É um slime. Meu Deus! Big Bruna, você morreu. Isso aí... Que jogo é esse, cara? É... Não esqueci o nome do jogo, mano. Que tem essa imagenzinha. Peraí, 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 peraí. Ah, ele falou o nome antes. Nem vi o nome do primeiro, a fobia, cara. Escopofobia. Medo de... Contato do olho? Ah! Medo de ter contato com o olho, cara. Tipo, você olhar olho a olho, tá ligado? Sabe, nem se isso era fobia, mano. Eu não sabia que ter contato... Tipo, a pessoa tem o medo de olhar pro olho de outra pessoa? Meeeeeeeel! Já era, amigo. Mano, eu não sabia que existia essa fobia. São fobias de verdade, galera. Só que é apresentada no Minecraft, mano. Isso é muito legal. Eu também não gosto desse barulhinho do Ender, mano. Odeio. Antofobia. Medo de flores. Caraca! Isso existe mesmo, mano? Slime Bro entrou no mundo. Barra TP Slime Bro para DIU, mano. Oh! Aí Slime Bro. Um monte de florzinha, mano. Uma flor pra uma flor, velho. Que que... Tá de boa, né, mano? Pelo amor de Cristo. Eita, pega! O cara corre... Visão do Slime Bro, mano. Ele tá quebrando todas as plantas, mano. Essas florzinhas. Duas. Que? Mano. Que que é? Esse cara se matou, mano. Cara, não. Eu não quero mais essa vida, mano. No Big. É apenas uma alergia a pólen. Ah! Selenofobia. Medo da lua. Mano, você olha assim pra lua. É o lobisomem, cara. Cara, eu não entendo. Um monte de gente não tem o que eu te batizar. Eu não tenho nenhuma resposta. Você olha assim pro... Pra lua. Pro outro. Deu medo. Olha isso! O cara vai e vai pro... O sol se abaixando ali. E ele com medo da lua, mano. Ah, o lobisomem, cara. Ah, o lobisomem. Meu Deus. Não, ele vai... Não, não. Que visão é essa, mano? Fecha essa porta aí. Fecha a janela, fecha a janela, fecha a janela. Vai, vai. Aê! Rapaz, tá aberta, cara, ainda. Mas é medo da lua. Hã? Aê! Agora eu só usar um belt cabel, mano. Legal, mano. Legal. Tá, perigua desse jeito. Mano, eu tô aprendendo fobias novas que eu não entendia. Ah, tá. Ah, tá. Não, eu não vou nem traduzir, mano. Eu não vou nem traduzir. Tá, isso é horrível, mano. Não, mas... Ah, é medo? Ah, tá. É medo. É medo de criança, cara. Você ter medo de criança? Como assim, mano? Ter uma... Mano, imagina você tá lá na festa de família. Aí seu primo de cinco anos não chega e você... Sai daqui! Não, saiu perto de mim. Como assim, mano? Ah, mas se for um primo chatinho, mano... Nefofobia. Medo de... Medo de nuvem? Ah! Como assim, cara? Não, sem julgamentos. Mas, tipo... Da nuvem? Mano, medo de... Mano! Ah, ele vai tirar a nuvem. Eu faço isso no Minecraft porque fica mesmo lagado, cara. Então, será que eu tenho... Genou... É... Não sei agora. Cloudfobia. Agora eu me esqueci o nome da fobia, mano. Espelunca. Espelunca! Espelunca, fobia, cara. Medo de caverna. Medo de espeluncas, mano. Como assim, cara? Espelunca é coisa, tipo... É coisa... 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 Não sei. Não sei traduzir espelunca, cara. Tipo... Não é traduzir, mas, tipo, assim... Não sei... É... Descrever espelunca, mano. Espelunca é coisa ruim, né? Tipo... Ah, isso aí é uma espelunca. Não sei. Olha, tem medo de caverna. ...que representa a sua jornada em busca do aprendizado do alemão. Anos preso em uma... Olha, ele achou o Iron, mas ele não tá indo, cara. Porque tem uma caverna ali. Ah, é só iluminar, mano. Ah, mas não. Ele não tem medo de escuro. Ele tem medo... Ele tem medo da caverna, mano. É. Vai deixar lá... Mas ele nunca vai minerar, mano. Pirofobia. Medo do fogo. Caraca. Oh, esses nomes são muito loucos, né, mano? Tipo, pirofobia. Espeluncafobia, cara. Pra caverna, mano. Como assim? Medo do fogo. Tá. Como é que ele tem medo do fogo? Se pra você ligar o portal do Dendy... Precisa do fogo. Oh! Do nether! Do nether! Olha, agora... Agora eu quero que vocês rezonam essa, mano. Olha aí. Ah, mano. Mas esse é o pensamento pra você colocar aí na sua cabecinha, mano. Como é que ele ligou o portal se ele tem medo do fogo? Hum. Ele vai sair do Minecraft, cara. Brã... Deletar. Puts. Chegou assim nesse nível, cara. Era só não ir pro... Pro nether, mano. Cromofobia. Calma. O que que é isso aí, mesmo? Medo das cores. Mano. É impossível. Não. Como é que você tem medo das cores? É impossível você viver, cara. Mano. É impossível. Tudo tem cor, cara. Esse casaco é azul. Esse negocinho aqui é preto. Não sei, mano. Ele colocou o negócio tudo preto. Ué, se você é uma cor branca. E aí? Agora. Mas tá horrível, mano. Bibliofobia. Medo dos... Não, não. Medo do livro, cara. Medo de livros. Medo de livro. Você chega assim, ó. Aí chega assim, ó. Dá assim, ó. Olha aí, cara. Um livro pra você. Você fica... Sai daqui. Não quero esse livro. Imagina isso, cara. Imagina que loucura. Dá nem pra ler, mano. Como é que o cara estuda? Ah, online, né, mano? Mas será que ele tem medo de PDFs também, mano? É uma questão aí a se comentar, hein? Medo de PDFs também, mano. Ah! Ele colocou o mês de cantamento. Era só eu colocar um monte de livro pra ele, mano. Morreu, mano. Morreu, mano. Tá, peraí. Afem, fos... Afem... Peraí. Afem... Não, peraí. Afem... Afem, fos... Afem, fos... Ok. Medo de ser tocado. Ok. Essa aí até que tudo bem. Não, ok. Eu até entendo. Eu até entendo. Medo de ser tocado, cara. Beleza. O cara morreu, mano. Já era. Cara, se eu for tocado, já era, mano. Olha só. O cara... O cara lembrando, mano. O cara fazendo uma time left na cabeça dele. Olha ele ali, cara. Que isso? Uh! Já era. Foi tocado ali também, mano. Que que isso? Que... Ah, a música é mó triste, mano. Que isso? Sharpness. Que? Mano, coitado. Cara, é só... Autofobia. É... É o medo de ficar sozinho. Tudo bem. Eu entendo isso também, cara. Medo de ficar sozinho. Ai, tem um monte de vila de perto dele, mano. Eu entendo. Porque, tipo... Imagina você ficar preso no lugar. É óbvio, né? Mas ficar preso no lugar e ficar sozinho. Sem ninguém. Imagina sem ninguém. Tipo, pra sempre, cara. Tipo, não é tipo... Ah, por uma semana. É pra sempre. Sem conversar com ninguém, mano. Sem ver ninguém. É horrível, cara. Por uma semana até que é legal. Mas por um... Tipo assim, pra vida toda. É horrível, cara. Meu Deus, ele tá sozinha. Ai, ele foi dormir e acordou sem ninguém, mano. Que triste. Que trágico. Que trágico. Parece que eu tô zoando. Não, mas não. É bem trágico mesmo. Ó, imagina isso aí acontecendo com você, cara. Você acorda na sua casa e não encontra mais ninguém. Mais ninguém. Tipo, não tem mais ninguém mesmo. Ó, isso é raro, hein, mano. Nem isso. Nem mosca tem, mano. Uma semana atrás. Meu Deus, mano. Aconteceu uma raid e todo mundo morreu. É isso. Jesus. Caraca, mó tristão, mano. Tá, vou avançar aqui. Caraca, mas demora pra... Ah, mano. Tinha acontecido uma raid. Ele ficou sozinho, cara. Barra aqui. Não. Não, tudo bem. Eu não jogo, não. Tô calado, tô calado. Bora pra parte 2, galera. Parte 2, zora. Boas horas. Tipo de fobia já apresentada no Minecraft. Parte 2. Tchum. Tchululul. Aqui é 4, né, mano? Não é 2, é 2. Aqui, ó. Pirofobia. Medo do... Ah, mas isso aqui eu já vi. Pirofobia eu já vi. Pirofobia. Ah, medo do sol. Ah, agora... Antes era da lua. Agora é do sol, mano. Ah, não. Não pode. Ele agora é o contrário do... Ele é um morcego. Agora é o morcego agora. Agora ele não, morcego. Morcego, pra quem não sabe, galera. Não pode. Ele não... Ele dorme de manhã e acorda à noite. É... Ele é diferente. Ele é diferente. Ou será que a gente é diferente? Ele é o certo, mano. Cara gritando, mano. Medo de escadas. Caraca. Eu já vi medo de elevador. Mas de escada? Ah, mas se for a escada do Harry Potter que ela se mexe. Eu também teria medo daquela escada, mano. Eu também teria fobia daquela escada ali, velho. Você vai lá. Ah, eu vou subir pro meu andar. Aí do lado ela vira. Mano, eu... Eu não gosto, não. Entrou? Entrou? Aí. Medo de cachorro. Também já vi. Também já vi medo de cachorro. Ah, mas também você bateu no cachorro, merece. Quem bate nos cachorros, merece, mano. Nossa senhora. Nem, 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 nem sinto nada aqui, ó. Acho certo. Cachorro. Cachorro. Todo mundo colocando nos comentários aí. Barra cachorro. Barra cachorro, não. É... É... Não sei. Vai, cachorro. Medo de altura. Isso aí é normal também. Eu também tenho medo de altura. Se você parar pra pensar, tipo, Leia, você tem coragem de fazer um bug jump? Eu não tenho coragem. Pular de paraquedas. Eu não tenho coragem nenhuma. Então eu tenho meio que medo de altura também, mano. Medo de dormir. Medo de dormir, mano. Não, 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 não. Caraca, o meu cara dorme, então. Medo de dormir? Tipo, como assim, cara? Como é que você dorme, então, cara? Tipo, não tem como. Você tem que regenerar suas energias, cara. Se você não dormir, você pode morrer, literalmente, cara. Não! Ele tava no Nether, mano. Mano, é... Medo de ficar em espaços confinados, mano. De ficar preso, óbvio, né, cara? Então o cara nunca pode ficar... O cara nunca pode infringir as leis. Ninguém pode infringir as leis, né, mano? Mas, tipo, eu tô querendo explicar que, tipo... Meu, ele ficou preso, velho. Meu Deus! As paredes estão se aproximando deles! Que que é isso? Que top! Mano, que legal, mano. Não, não é legal pra ele que tá ali nessa situação, né? Gostei do comando só, mano. Caraca! Não, esse eu também teria medo se isso acontecesse. Medo de aranhas? Tá, eu tenho aracnofobia, então, mano. Eu tenho isso aí, então, velho. Eu tenho medo de aranha? Eu tenho fobia de aranha, mano. Olha o barulho delas, cara! Mano, não, não! Não! Não, não, não! Não, não! Olha o tanto! Eu tirei o fone, mano. Não dá. É muito... É um barulho horrível, cara. Tá. Eleurofobia, medo de gatos? Mas gato é fofinho! Olha isso! Que coisa fofinho! Ele dormiu com ele! Que coisa fofa, cara! Olha isso! Que maravilhoso! Eu não sabia que o gato fazia isso, mano. Ele vai na cama! Que coisa mais fofinha, velho! Medo de dor! Tá. Tipo assim, quem é que não tem medo de sentir dor, cara? Tipo, eu teria medo de sentir dor também. Ah, você queria... Você quer cair na bicicleta agora? É! Experiência própria? Não cair de bicicleta porque você pode acontecer, né? É seu braço, né, mano? Tá, ok. Ele não sentiu dor porque ele vestiu a armadura. Mas tipo, eu também teria medo de sentir dor, mano. Acho que eu tenho medo de sentir dor, porque eu não gosto de sentir dor, né, mano? Quem é que gosta também? Tipo, aí hoje... Hoje, às duas da tarde, eu vou sentir dor só um pouquinho, porque hoje estou com fome de dor, mano. Pelo amor de Deus, né, galera? Mas é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, ó, antes de sair, já se inscreve, like, beleza? E ativa o sininho. Um beijo, um cheiro, galera. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, ó. Fui! Tchau, 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 tchau.